Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui, pessoal, de volta com mais um vídeo de LEGO Marvel Vingadores pra gente ver todos os veículos que tem aqui no LEGO Marvel Vingadores, galera. Como vocês já viram no título do vídeo, né? E na capa também. Eu fiz esse vídeo de todos os veículos, eu acho que só do LEGO DC. Então vou estar fazendo dos outros LEGOs também, que eu nunca apresentei todos os veículos dos outros LEGOs, tá? Vamos lá, galera. Temos aqui os veículos terrestres, porque esse LEGO Marvel Vingadores, ele é separado os veículos terrestres em uma plataforma e os veículos aéreos, que são os que voam, né? Em outra plataforma, tá? Então aqui vai ser só os terrestres. Vamos lá, começando pela ambulância. Pera aí que o veículo precisa ser spawnado ali, ele precisa ser gerado. Muito bem, vou tirar ele aqui dos trilhos, aliás, desse local aqui que é spawnado, só pra gente dar uma olhada melhor nele, né? Inclusive, quem tá ali dentro é o Capitão. Ambulância, não tem muito o que falar, galera. É uma ambulância comum mesmo, né? Com a sua pintura vermelha e branca. Eu acho que isso aí deve ser até uma cor estabelecida mundialmente, né? Para carros de emergência, pra que sejam identificados de uma forma universal. Tem ali o símbolo também, acho que, também deve ser, acredito que seja, acredito que seja um símbolo também universal. Não tenho certeza, tá? Se você souber, pode comentar. Mas é um símbolo ali que já remete, já lembra você que é uma ambulância, né? Um carro de emergência. Deixa eu ver se ele tem algum buzina. Ó, legal, galera. Pera aí. Ó, se apertar só uma vez, faz uma buzininha. Ó lá. E se segurar, vira um carro de emergência mesmo, ó. Sai da frente, meu amigo. E ainda continua a buzininha, ó. Sai da frente, meu querido. Deixa eu frear aqui, senão eu vou bater. Deixa eu dar a ré, pera aí. Muito bem. Opa, que eu tô dando demais a ré aqui. Beleza. Pode desligar isso, não vai ficar meio chato. O que mais? Deixa eu ver os botões. O que ele faz? Aqui dá ré, que acelera. E aparentemente é só isso, galera. Tô apertando os outros botões, aparentemente é só a buzininha. Beleza. Vamos lá pegar ali o... Aliás, deixa eu ir. Não vou a pé, né? Deixa eu pegar aqui de volta a ambulância. Vamos lá pegar outro veículo. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Aliás, eu sempre esqueço. Por favor, você que tá assistindo e tá gostando do vídeo, deixa sempre o like, ativa o sino. Vê se o sino tá ativado, cara. E comenta aí também o que você achou, qualquer coisa legal aí pra engajamentos do YouTube, para fim de engajamentos, meus amigos. Vamos lá. Temos aqui o Vingadores 4x4. Inclusive, ainda bem que a ambulância sumiu ali, senão ia ficar meio bugado. Cara, um veiculozinho legalzinho, hein? Quando for um veículo de um personagem específico, eu vou colocar o personagem específico desse veículo que aparecer, tá? Deixa eu novamente tirar ali dessa plataforma. E temos aqui um 4x4 realmente aqui dos Vingadores. Ele tem ali uma torre de atirar, disparar coisas ali. A gente vai ver se vai funcionar. Tem a placa aqui que eu não sei se é algum código. Dá pra testar, ver se é um código do jogo, né? Não sei se tem códigos numéricos ou de letras. Mas tem ali ZP41352. O que quer dizer? Eu não sei. Temos ali o Capitão e o símbolo dos Vingadores aqui no capô do carro. Vamos lá. Vou apertar aqui um botão. Dispara mesmo, né? Como esperado, ele dispara mesmo esses foguetes, ó. Deixa eu até explodir aquele carro ali, ó. O ônibus... Nossa, e é forte, galera, ó. Disparou de uma vez ali, explodiu. Boa! Eu não sei se esse carro aqui é o que a gente usa na fuga lá do Loki. Na história dos primeiros Vingadores, que ele tá saindo daquela base da Shield subterrânea. Eu não sei se é esse aqui que a gente usa lá com a Maria Hill, tá? Deixa eu apertar outro botão. Esse aqui dá ré. Ok. Esse aqui vai pra frente, beleza. Buzina, deixa eu ver. É a buzina. Vou segurar pra ver se aciona alguma coisa. Não. Não aciona. Então ele tem essa habilidade diferenciada, que é de disparar foguetes. Que, aliás, é bem interessante, hein? É um foguete bem poderoso, porque ele explodiu ali o carro de bombeiros e o caminhão veículo escolar, né? Eu vou deixar ele aqui em cima só pra ele desaparecer quando eu selecionar o próximo. Vamos lá. Acho que nos veículos talvez não demore tanto. Acho, né? Temos aqui a moto Vingadora. Olha, pra não ficar repetindo aqui só o capitão, vou colocar aqui... Se bem que a Viúva Negra... Eu ia colocar a Viúva Negra, mas ela tem a moto dela. Então, por enquanto, eu vou deixar o capitão, tá? Vamos lá. Moto Vingadora. Pera aí. Que tá mais pra moto do capitão, que tem o símbolo do capitão. Então, eu acho que deve ser a moto do capitão. Deixa eu vir pra cá pra gente ver aqui. O Homem de Ferro foi atropelado. A câmera não vai se aproximar muito, não, galera? Talvez eu dê um zoom na edição aí pra vocês verem melhor, tá? Os veículos. Mas temos aqui a moto Vingadora. Tem ali o símbolo do escudo do Steve Rogers, Capitão América. As cores aí também do capitão. Azul com vermelho. Eu acho que é a moto do capitão, galera. Ela tá como moto Vingadora, mas tá pra mais... Parecendo aí moto do capitão. Vamos ver aqui a habilidade que ela tem. Buzininha bem... Daquelas bicicletinhas infantis, né? Infantil. E só tem a buzina, tá? Apertando duas vezes. Vamos ver se ela empina. Não empina, galera. Podia fazer um grau, né? Apertar duas vezes e ela sair dando um grau aqui, né? Mas isso não acontece, infelizmente, meus amigos. Não acontece o grau. Beleza! A motinha foi mais simples. Deixa eu deixá-la aqui em cima pra ela desaparecer no próximo. Vamos lá. Opa! Quase que eu ia colocando outra coisa aqui. Bicicleta! Essa aqui é bem simples. O momento de ferro se explodiu ali quando gerou o veículo. Aliás, eu acho que eu vou tirar ele porque ele tá fazendo esses passos de ferro aqui que tão fazendo barulho e tão incomodando. Vou deixar aqui o Falcão e o Capitão. Bicicletinha, Falcão. Bicicletinha pra você. Deixa eu só tirar aqui de cima da... Negocinha. Essa aqui não tem muito o que falar. Bicicleta normal, né, galera? Bicicleta, bicicleta. Vamos ver se ela tem pelo menos uma buzininha? Tem uma buzininha de bicicletinha. Que, aliás, muda o tom bem leve da buzina. Ó, tá um pouquinho mais agudo. Um pouquinho mais grave. Ó, mas vai mudando. Vai mudando ali. Vai mudando. Deixa eu ver o que mais. Acelera, freia da ré. Aliás, não sei como é que dá a ré na bicicleta. Não sei que, sei lá, talvez seja elétrica. E, aparentemente, é só isso, galera. Não dá nenhum grau também, tá? Eu vou voltar aqui de ré mesmo, só pra ela sumir na geração do próximo veículo. Vamos lá. Não quero demorar hoje. Vou tentar, né? A próxima, sim, ó. Moto da Viúva Negra. Agora eu vou poder colocar o personagem, a personagem específica, né, nesse caso aí, do veículo. Espera aí, Falcão, rapidinho, meu amiguinho. Deixa eu voltar lá em cima. Viúva Negra. Pode ser qualquer uma de vocês. Temos aqui a sua moto, Viúva Negra. Deixa eu colocar você aqui pra tirá-la aqui um pouquinho mais pra frente. Pra gente dar uma olhadinha melhor. Símbolo dos Avengers ali, né? Os pneus da moto dela são bem... Tem uns caroços, né? De borracha bem marcantes ali. Acho que dá até pra ir no barro com essa moto. Fazer um off-road, né? Símbolo dos Vingadores é uma moto toda preta, né? Parece até uma moto... Que, na verdade, deve ser uma moto esportiva. Vamos ver o que mais ela faz, né? Buzininha. A buzininha dela é igual a buzininha de carro, tá? Não dispara nada, infelizmente. Só a... E é rápida a moto, galera. Opa! A moto é rápida. Ela tá querendo dar o grau. Mas acho que não acontece o grau aqui, não. Não acontece o grau, galera. Infelizmente. Infelizmente. Belezinha. Deixei em cima aqui. Ela vai ser... Vai desaparecer na próxima geração de veículo. Vamos lá. A motinha da Vingadora. A motinha da Viúva Negra. Ariete. Esse Ariete aqui é basicamente um veículo de construção civil, né? Eu não acho que é um trator, porque o trator é trator, né? Esse aqui eu acho que é só pra empurrar coisas. Pra empurrar materiais, né? Pesados, de preferência, né? Como não tem nenhum personagem pra isso, vou usar a própria Viúva mesmo, pra não ter que trocar. Deixa eu puxar ele aqui pra frente. Sarei, capitão. Você vai ser atropelado. Muito obrigado. E temos aí este belíssimo exemplar ali com mais números aleatórios. 60074. Talvez seja o número da Mega Sena. Você pode apostar aí pra ver se vai vencer. Se você vencer, lembra de dividir comigo, tá? Tem ali as luzes de carros, geralmente de carros de manutenção. De veículos de operação mesmo, de trabalho. Enfim, tem essas luzes aí de veículos de trabalho, né? Vamos resumir dessa forma. Tem essa pá gigantesca. Eu não sei se dá pra utilizar ela, galera. Aqui vai pra frente. Para trás também. Aliás, subiu ali, ó. Olha só. Mesmo que eu não vá pra trás, se eu só apertar o bola, ela levanta ali essa pá. Beleza. Vamos ver. Buzininha. Buzininha mais ali puxado pra um caminhão, né? Pra carros maiores. E se eu segurar, não faz nada. Se eu segurar, não faz nada, galera. Então, basicamente é isso. Então, ela levanta ali. Se você apertar o bola uma vez só aqui, pelo menos no Playstation, que eu estou fazendo no Playstation, ele pelo menos levanta aí essa pá, né? Vamos voltar aqui e gerar um novo veículo. Cara, eu queria que a iluminação estivesse um pouco diferente, mas... A iluminação desse Lego Marvel aqui, no pôr do sol, às vezes atrapalha um pouquinho. É bonitinho, mas às vezes atrapalha um pouquinho. Vamos lá. Ônibus. Esse aqui é bem comum, né? Das ruas. É um ônibus padrão de... Como é que eu posso dizer? Aliás, eu vou até trocar o personagem. Não tem nada a ver, tá? Mas eu vou trocar o personagem. Vou colocar o Steve Rogers Civil. Cadê você, Steve Rogers? Steve Rogers? Aqui, ó. Civil. Pegando um ônibus, né? Se bem que ele não é tão civil assim, porque ele está com escudo. Mas, enfim. Esse ônibus aqui, galera, é um ônibus comum mesmo do dia a dia, de transporte. Aparentemente carrega mais de um personagem, já que a viúva sentou ali no banco do carona. Lá, ó. Está lá dentro. Seria interessante colocar todos eles nesse ônibus aí. Para todos os Vingadores, no caso, né? Ia ficar bem interessante, né? Perdão aí, gente. Acho que saía um pouco do vento que eu fiz aqui dando risada. Vamos lá. Apertando aqui o botão da buzina. Ele buzina. Aquela buzininha padrãozinha de carros grandes. Os pneus também tem grandes cravos ali de borracha, né? Talvez dê para fazer um off-road. Tudo bem que no jogo não tem nada a ver isso aí. Só estou comentando mesmo. Tem ali por cima as tubulações para entrar ventilação dentro do veículo. Os retrovisores parecem picolés. Calma aí. Espera aí que eu estou girando muito a câmera. Olha só. Os retrovisores, galera. Se vocês olharem ali, parecem os picolés de ponta cabeça, né? A cor verde ali. Essa faixa é verde com cinza. E vamos ver se ele tem alguma coisa especial que eu acho que não. Afinal, é só um ônibus, né? Segurando não faz nada. Botando a buzina. Para frente. Para trás. Nada de mais. Já estou batendo em alguma coisa aqui. E aparentemente é só isso aí. Ah, e os bancos desse ônibus são vermelhos, tá? Vamos lá gerar um novo veículo aqui. Vamos embora. Ônibus. Próximo é o picape monstro do Capitão América. Já estamos com o Capitão, por acaso. Aliás, o Capitão deve ser o que mais tem veículos aqui, né? Picape monstro. É a monstrona. É a monstrona do Capitão. Vamos lá. Não está muito bem para uma picape não, galera. Está mais para um Jeep parrudo, né? Tudo bem que Jeep é uma marca, né? Mas a gente meio que classificou carros parrudos, assim, de entrar na lama e tudo mais como Jeep. Enfim. Então por isso que eu estou chamando de Jeep. Tem ali o escudo do Capitão América na traseira para mostrar que é dele. Essas luzes em cima e na frente, né? Realmente é um veículo off-road. Tem as cores do Capitão, azul com vermelho e branco. Tem a estrelinha branca ali também. Mais um símbolo do Capitão ali, do escudo do Capitão. E tem o motor turbinadíssimo, galera. Isso ali, ó, na frente, se você não conhece de carro, não entende de carros. Isso ali é uma entrada de ar para refrigerar, né? Para fazer a mistura também do combustível e refrigerar o motor do carro. Geralmente são carros muito potentes que têm essa entrada em cima do capô, tá? Às vezes até no lugar do capô. Vamos ver o que ela faz aqui de especial. Tem uma buzina diferente dos outros. E uma buzina prolongada. Quase parece uma buzina de navio, ó. Escuta aí de novo. Quase parece uma buzina de navio, galera. Deixa eu ver. E eu já segurei. Não aconteceu nada. Então eu não vou segurar de novo. Vai para frente. Vai para trás, obviamente. Não dá um grauzinho. Não dispara armas. E é apenas isso. Então vamos voltar aqui de ré mesmo. Deixa aí, capitão. Não se emociona aí. Seu veículo está seguro. Beleza. Vamos para o próximo veículo. Aqui foi do capitão. Carro. É um carro comum. Né? Da cidade. A gente vai ver mesmo assim. Foi gerado na cor amarela. Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou selecionar de novo. Ver se troca as cores de alguns veículos. Talvez pode ser que não. Mas vamos tentar aqui. Até porque no ícone ele está branco, né? Aqui, ó. Esse aqui. Perdão. O outro é de 1900 e alguma coisa ali. É gerado em cores aleatórias, galera. Então dá para você gerar aí até sair a cor que você quer, tá? Temos aqui esse belíssimo exemplar de um sedã. Me parece um sedã. Um sedã cupê, aliás, né? Que é aquela traseira caída, né? Rebaixadíssimo, né? Um carro baixo, né? Olha só. Ainda bem que ele não está nas ruas aqui do Brasil, né? Toda esburacada. Parece até que a gente está andando na lua. O que mais? Nenhum detalhe, aparentemente. O pneu é diferente, se vocês repararem ali. Deixa eu colocar nesse lado aqui que tem um pouco mais de luz. Olha lá. O pneu é um pouco... O pneu comum, né? De um ônibus e trator e outras coisas aí. Acaba diferenciando um pouquinho, né? Vai para frente. Aliás, vai para frente. Vai para trás. Dá ré. Não liga a luz de ré. Isso aqui é um perigo. Porque aí não vão saber se você está dando a ré ou não. Se você engatou a ré. Buzininha. Como vocês já viram. Segurando. Não acontece nada. E é só isso, galera. Vamos aqui voltar de ré. Estou tentando me apressar aqui porque eu estou achando que vai demorar. Se for demorar, eu vou fazer em duas partes. Primeiro os veículos terrestres e depois os veículos aéreos, tá? Vamos lá. O carro. O carro agora 1940, que é um carro clássico. Esse aqui veio na cor que estava lá. O branquinho ali. Na verdade, está meio puxado para o amarelo. Não sei se é a coloração do pôr do sol. Deve ser. Carrinho clássico bonitinho esse aqui, hein? A roda dele é diferente. Tem mais um código aí para vocês. PR5872, Paraná 5272. Eu não sei se é PR de Paraná, tá? Não sou tão bom assim nas questões geográficas. Mas acredito que seja. Enfim, isso aí não vem ao caso. É um veículo de dois lugares. A Viúva Negra já está ali no carona do Steve Rogers. Visual bem bacaninha, galera. Bem bacaninha mesmo. Gostei desse carro aqui, ó. Gostei mesmo. O pneuzinho dele, aparentemente, também é levemente diferente ali do outro anterior, do outro sedã. Tá? Ele tem ali um acabamento na roda diferente, galera. Coisa boba aí. Coisa boba. Certo? Carrinho bacaninha. Vamos ver a buzina dele. Essa aqui já é uma buzina mais padrãozinha. Utilizada em vários jogos de videogame, como GTA, por exemplo. De buzina de carro, né? É uma buzina bem padrão. Bem padrão de muitos jogos. Escuta aí de novo. Tá vendo? A buzina é geralmente padrão. Belezinha? Deve ser até uma buzina da época. Vamos voltar aqui de rap, que eu acho que não vai fazer mais nada além disso. Deixar ele aí pra pegar um outro e ele ser destruído. Não é destruído, não. Ele acaba desaparecendo, né? Vamos lá, meus filhos. Vamos lá. Vamos lá, meu querido. O próximo caminhão de bombeiro que eu explodi ali com o carro dos Vingadores, né? O 4x4 dos Vingadores. Alguém acabou com a semana de alguém. Veículo dos bombeiros. Infelizmente, não tem aqui. Esse aqui provavelmente vai ter a sirene de emergência, né? Mas vamos lá aos pouquinhos. Tem aí o visual dele. Visual de carro de bombeiro normal, né, galera? Como eu falei, esses carros de emergência, geralmente, eu acredito, na verdade, que seja uma cor universal justamente pra uma pessoa que esteja em outro país, ela identificar quando é um carro de emergência e tudo mais. Eu acho que é já pra padronizar tudo isso aí. Tem ali outro código L612, tá? Se você ganhar na Mega Sena, já sabe, divide comigo, amigo. Vamos lá. Apertando aqui pra acelerar. Vai pra frente. Aqui dá ré, beleza. Apertando duas vezes, não acontece nada. Não acontece nada. Vamos ver aqui. Buzininha ao estilo buzininha de navio, igual o do carro do Capitão América. Tô gaguejando demais agora. Olha só. E segurando, eu tenho quase certeza que vai acionar a sirene, ó. Ah, garoto. Sabia que ia acionar a sirene. Carro de emergência, né? Ele vai ter que acionar a sirene. E ainda continua funcionando a buzininha, ó. Pena que não dá pra atirar água com esse veículo, galera. Seria muito legal se desse pra atirar água com esse veículo. É uma pena mesmo, viu? Peraí, deixa eu deixar ele aqui em cima. Pronto, desligou. Vamos lá pegar outro veículo. É uma pena que o carro do bombeiro não joga água, hein? Senão seria bem mais legal. Caminhão de lixo. Muito bem. Outro caminhão aí que... Esse aqui não é muito padrão universalmente, falando, né? Na questão universal aí dos países. Até porque dependendo da cidade, às vezes ele é amarelo, às vezes ele é verde, às vezes ele é branco, cinza, né? Então não tem a questão universal, não. Só o popote dele aqui, ó, a bundinha dele, parece que fica ali, ó, sempre dançando ali um pancadão, hein? Ó. Eu não tô fazendo nada, tô apertando nada, galera. Ele fica ali fazendo uma dancinha com a bundinha dele, né? Com a parte ali que ele recolhe o lixo. Tem ali uma vassoura no meio ali do carro. Deve ser também pra utilização, imagino, né? Símbolo ali de reciclagem. Esse símbolo aí é um símbolo, eu acredito que dessa vez universal de reciclagem, né? Só pra mostrar que é um carro de lixo. E vamos lá. Vai pra frente, pra trás, normal. Nenhum deles, aparentemente, liga a luz de ré, que é uma luz branca. Toda vez que você engata ré num carro, ele liga a luz branca, tá? Vamos lá ver a buzina dele. O buzininho de caminhão padrão aqui do jogo. Segurando, não tem funcionalidade, não tem nada. Opa! Segurando o botão da buzina, ele não liga a luz de emergência, porque não é um carro de emergência, galera. Apertando o quadrado aqui, eu vi que ele faz uma animação aqui com a caçamba dele, né? Descarregando o lixo, ó. Descarregando o lixo. Muito bem, galera. Pelo menos um veículo que tem algo diferente, né? A maioria é tudo bem igual. Só dá pra dirigir mesmo, né? Vamos lá pro próximo. Carro de bombeiro. Agora é... Trator do Gavião Arqueiro. Esse aqui é do... Primeiro? Primeiro Vingadores. Quando eles se reúnem lá na Fazenda Barton, né? E aí o Homem de Ferro vai até consertar esse trator dele. Eu acho que é o mesmo trator, tá? Aliás... Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Eu falei que eu ia colocar o personagem específico do seu veículo, né? Então vou colocar aqui o Clint Barton. Gavião Arqueiro. Cadê ele? Fica pra cá, ó. Vou pegar você com um topetinho que eu acho mais legal. Pera aí. Prontinho. Vamos lá com o seu trator fazendeiro. Bom, o tratorzinho, porque esse aqui é pequenininho do Gavião Arqueiro, parece mais um minibug, né, galera? A gente chama de minibug, né? Aqueles minicarros. Quase um carro de kart, né? Quase um quadriciclo, né, meus amigos? Com a rodinha da frente ali menor. Tem um visualzinho bem bonitinho ele. Assim de frente, ó. Parece realmente um minicarro que ele tá ali controlando. Certo? Corzinha vermelha, com preto, com detalhes ali em cinza, né? E aqui atrás parece até que dá pra rebocar alguma coisa, mas acredito que não, tá? Não, na verdade eu acho que dá sim. Afinal é um trator, né? Eu acho que dá pra rebocar alguma coisa assim. Enfim, vamos lá. Acelera. Aliás, ele é meio potente, a direção dele também é boa, galera. Olha, ele tem uma curva boa. Veículo interessante, hein? Veículo interessante aqui pra corridas, viu? Consegue engatar a ré aí, né? Consegue dar a ré. Certo? Buzininha. Aquela buzininha padrãozinha do jogo de caminhão. Vou segurar. Nada acontece. Beleza. Vamos aqui colocar aqui... Peraí. Vamos colocar aqui em cima só pra ele desaparecer na seleção do próximo. Vamos lá. Próximo veículo. Será um... Carrinho pequeno também, hein? Bug da Hydra. Nem sabia que a Hydra tinha um bug, galera. E eu não tô falando de bug de... Bugs do sistema, não, tá? Bugs de problemas e tal. Bom, como é da Hydra, vamos colocar aqui alguém da Hydra. Eu acho que o personagem mais marcante da Hydra que nós temos até então, pelo menos que eu me recorde, é o Caveira Vermelha. Até porque acho que ele é o fundador da Hydra, né? Olha, ele tem uma arma ali em cima dele. É uma arma provavelmente baseada na energia que eles conseguiram extrair do Tesseract. Então, assim, eu imagino que vai dar pra disparar. Peraí que eu não vou apertar agora, não. Tem o símbolo ali da Hydra no capô. Pelo menos na parte da frente, não sei se é bem o capô, mas na parte da frente acho que é o capô, né? Símbolo da Hydra, beleza. Um carro branco com preto, tirando ali o símbolo vermelho da Hydra. Tem ali um parafuso vermelho. É a única coisa de vermelho que tem. O azul ali brilhante, eu imagino que seja a energia dessa arma aí que foi extraída do Tesseract, tá? Quando o Caveira Vermelha estava em posse, estava com o Tesseract em mãos, né? Na verdade. Vamos lá. Acelera pra frente. Aliás, ele tem um escapamento bem grande aqui, ó, galera. Sai até a fumacinha ali, ó. Ó lá. Sai até a fumacinha, meus amigos. Beleza, deixa eu atirar aqui. Atirou, como eu estava imaginando. E ele atira rápido, ó. Ó. O mesmo botão que atira também é da buzina. Segurando, não acontece nada. Opa, opa. Ele faz uma curva boa, viu? Ele é um pouquinho... Dá pra sentir que ele é um pouquinho pesado, mas ele faz uma curva boa. E eu acho que ele vai ficar bugado ali mesmo. Deixa ali. Vamos ver se ele vai desaparecer ou não. Próximo veículo. Tem muitos, hein, galera? Eu tô achando que eu vou fazer só de veículos terrestres depois de veículos aéreos, viu? Tanque da Hydra. Bom, vou manter aqui o Caveira Vermelha, já que é o tanque da Hydra. Cara, olha que... Que maluco esse tranque aqui. Ele tem uma bola ali na frente ali, que provavelmente deve ser uma bola de energia, né? Beleza. Tá tendo um combate lá atrás, galera. Não sei se dá pra vocês verem. Ele tem um combate lá atrás. Sai da frente, viúva! Sai da frente, viúva! Eita, tu tá na frente aí, minha filha. Pronto. Toda vez que acelera, aparentemente, sai ali a fumacinha. Eu não reparei se os outros veículos fazem isso, galera. E eu não vou voltar, senão vai demorar, né? Tem aqui uma numeração 318. O veículo é tão grande que tem uma escadinha ali pros personagens subirem. Tem umas rodas gigantescas, né? Rodas aí praticamente de um tanque de guerra, né? Que não necessariamente usa rodas. Enfim, é um sistema diferente. Usa rodas sem usar, né? Tem ali o símbolo da Hydra na parte da frente, que seria o capô. Essa bolona gigantesca ali na frente provavelmente é de disparar alguma coisa, galera. Vamos lá ver se ele volta. Não aciona a luz de ré. Beleza, pra frente, pra trás. Buzininha. E dessa vez não tem buzina. O primeiro veículo aqui que não tem buzina, galera. Tô apertando. Não vai. Mas ele dispara. Não dá pra mirar. Eu tô tentando mirar, mas não dá. Dispara aqui umas bombas malucas, galera. Nossa, umas bombas muito loucas mesmo, galera. Porque ela sai voando, ela vai pro chão. É realmente umas bolas explosivas muito doidas. Vai pro chão, vai pra cima. Ela vai pra onde ela quer, entendeu? Olha só. Tá vendo? Parece até um ser vivo mesmo. Pensante, né? Enfim, o tanque da Hydra eu tava esperando um pouquinho mais por ele ser diferente, mas... Sei lá, achei muito básico, muito simples. O visual é interessante, é diferente. Vamos para o próximo carro de sorvete. Caminhão do sorvete, aliás. Caminhão de sorvete. Muito bem. Caminhão de sorvete. De sorvete, aliás, né? Caminhão do sorvete. Caminhão de sorvete. Aliás, se ele é um caminhão de sorvete, ele deveria ser feito de sorvete. Porque o ideal seria caminhão do sorvete, né? Que vende o sorvete, né? Enfim. Temos ali o símbolo dos sorvetes ali desenhado na lateral. Temos também em cima ali aquele enfeite pra simbolizar o carro do sorvete com a casquinha, as bolas de sorvete, né? Azul e rosa ali em cima. Deve ser a buzininha. E a sirene também do carro sorvete, que ele tem um barulho próprio. Mas essa aí é a buzina dele, ó. Beleza? A buzininha de carro padrão também. Aliás, a maioria aqui é padrão. Estou sempre falando padrão, né? Corzinha aqui, amarela e branco. E tem um cardápio ali que eu não vou conseguir aproximar pra gente ver, galera. Mas tem um cardápio ali dos lados. Eu acho que pra eu aproximar eu tenho que sair aqui com o personagem, tá? Olha lá. Tem ali todo o cardápio, né? E lá dentro também, aproveitando aqui que eu já saí, tem ali onde faz o sorvete, né? Coloca ele na casquinha pra vender para os clientes, certo? Então se a profissão dos vingadores aqui não der certo pra Viúva Negra, ela pode vender esse sorvete. Ou qualquer um deles que quiser, né? Vai pra frente. Dá ré, mas não aciona nenhuma luz. Luzininha. Ah, fiquei decepcionado, galera. Estou segurando o botão. Não aciona nenhum tipo de sirene. Sirene não, porque sirene é de carro de emergência, mas não aciona nenhum tipo de musiquinha do carro de sorvete. A gente deveria, né, galera? Deveria acionar a musiquinha do carro de sorvete. Eu não sei se eu não tá acionando, porque eu tirei as músicas, mas eu acho que não teria nada a ver, tá? É porque eu deixei sem as músicas aí, pra não dar problemas com direitos autorais, que ultimamente eu ando sofrendo com isso, viu? Vamos lá pro próximo veículo, que é Limousine. Limousine, Limousine não que tenha um personagem específico. Vou até tentar gerar outro aqui, ver se vem uma preta, que geralmente é a cor padrão, né? Ou a cor talvez mais utilizada em limousines. Não vai vir. É que eu ia trocar aquele limousine. Se bem que essa limousine não tá meio limousine não, galera. Eu não vou nem trocar o personagem. Eu acho que eu vou colocar o Tony Stark e o Peter Parker, né? Eles andam na limousine lá no primeiro filme. Acho que era o primeiro filme do Homem-Aranha aí de volta ao lar, né? Que foi com o Tom Holland, o primeiro filme do Tom Holland. E eles andam lá na limousine. Enfim, tô aqui divagando, né? A cor dessa limousine, infelizmente, eu não consegui deixar preta. Mas eu acho que se você for selecionando, deve vir outras cores. Ela veio na cor branca. É um veículo pra dois passageiros apenas, né? Geralmente, limousine cabe, sei lá, umas oito a dez pessoas. Cabe muita gente dentro da limousine. Que é um carro de luxo, por assim dizer, né? Tem ali umas anteninhas pretas esquisitas. Parecem anteninhas de inseto em cima do carro. Mas tudo bem. E assim, ele é um pouquinho mais alto. Ela, na verdade, que é a limousine, né? É um pouquinho mais alta que os veículos padrão da cidade. O sedã lá que eu mostrei e tudo mais, né? Tem ali umas canequinhas pra pessoa se servir. Amarela e azul, né? E eu acho que é isso aí. Buzina, vamos lá. Buzininha mal escolhida aqui. Uma buzininha bem... Bem nada a ver. Segurando, nada acontece. Vai pra frente, vai pra trás. E é isso, galera. Vou ir até pra trás aqui pra... Pegar outro veículo, né? Já estamos com quase 30 minutos. E eu ainda não apresentei todos os veículos pra vocês, galera. Pra vocês verem como é que demora isso aqui. Próximo picape. Não tem necessariamente um dono, né? Não tem necessariamente um dono. Mas eu vou trocar de personagem aqui. Quem combinaria com uma picape, né? Sei lá, eu... Não sei. Vou colocar aqui o Buck Barnes. Pronto. Sei lá. Vou colocar o Buck Barnes. Picape vermelha. Não sei se pode mudar de cor. Ah, só aí no nosso país, pelo menos. Eu acho que na maioria é proibido, né? Andar na caçamba ali do... Veículos assim que tem essa parte de atrás pra carregar coisas, né? Picapes e veículos de transporte. Não pode andar ninguém ali na caçamba. Caminhão também de transporte. Aberto, né? Porque é perigoso. Não tem cinto de segurança. Não tem um monte de coisa. E tá certíssimo isso, né, galera? Mas, aparentemente, no Lego não é proibido. Caveira vermelha está ali na caçamba, né? Picape toda vermelha. Bonitinha ela. Gostei do formato dela aqui. A caçamba fica aberta ali com aquelas coisas marrons ali. Que eu acho que é pra fechar ali a caçamba dela. E eu acho que é só isso mesmo, né? Vamos aqui acelerar. Dar ré. O som dela é legal. Acho que vocês nem vão conseguir escutar. Então, nem vou focar muito nisso. Mas tem um som de picape mesmo. De veículo a diesel, né? Com motor a diesel. Buzininha. Buzininha praticamente de um navio. E segurando. Nada acontece, galera. Infelizmente. Beleza. Tem capinha vermelha aí. Bonitinha. Gostei dela, viu? Gostei bastante. Vamos pro próximo. Acho que é o carro de tacos ou é de pizza. Furgão de pizza. Tem carro de tacos? Não sei. Sei lá. Acho que eu viajei. É... Furgão de pizza. É o Pizza Express, né? Dá pra você comprar aí num food truck na rua, né? Já temos ali escrito pizza. Temos aqui as cores da bandeira da Itália. Onde até a maioria se sabe. Não sei se tem treta com esse negócio de pizza ou não. Mas foi inventada na Itália, né, galera? A primeira pizza, inclusive, acho que foi a Margarita, né? Margarita. Sei lá. Alguma coisa assim. A primeira pizza criada. Enfim. Informação inútil pra você. Aqui do lado tem um negócio ali. Um símbolo de energia. Eu não sei se... É algum gerador de energia que usa nesse veículo, né? Pode ser. Pra fabricar aqui as pizzas. Ligar algum forninho. Sei lá. O escapamento dela fica aqui em cima, que eu já vi ali, soltando fumaça, ó. Eu acho que vocês nem conseguem ver direito, galera. Mas sai uma pequena fumacinha ali de cima, tá? O cara tá aí da pizza em cima, com o desenho ali de um pizzaiolo. Na verdade, é um triciclo. Não é bem um carro de quatro rodas. É um triciclo. E vou apertar aqui a bozininha. Bozininha também de qualquer carro genérica, né? E apertando o quadrado, galera. Ela meio que serve ali a pizza, ó. É pizza express mesmo. Ah, e ali dentro tem um forno, ó. Dá pra ver ali o foguinho lá dentro, ó. Tem um cutelo ali também. Eu tô vendo. E do lado de cá tem alguma coisa que eu não tô reconhecendo. Me parece... Um tipo de escova. Mas eu acho que não é escova não, galera. Não faria sentido ter uma escova ali. Mas tem também um outro utensílio ali do lado. Que eu não tô conseguindo reconhecer. Mas tem um cutelinho ali. O fogo pra entregar a pizza. Inclusive tem as caixas embaixo também. Vou deixar aí. Mas eu acho que vai ser apagado esse veículo quando eu gerar um novo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aliás, eu não sei quando vai começar veículos de DLC aqui. Porque pode ter veículos de DLC aqui. Então eu não vou saber informar pra vocês qual veículo vai estar no jogo base. Ou qual vai ser de DLC, tá? Porque às vezes as pessoas comentam... Só explicando pra você rapidamente, tá? Você que tá aí me assistindo, muito obrigado. Às vezes as pessoas comentam no meu vídeo. Raposa, no meu jogo não tem esse veículo. No meu jogo não tem esse personagem. Porque é de DLC, né, galera? Então tem que comprar, tem que pagar, infelizmente, né? Vamos lá. Agora é carro da polícia, galera. Depois ali do furgão da pizza. Carro da polícia. Esse aí não vai... Eu imagino que vai trocar de cor, porque também é uma cor padrão aqui para os carros de polícia. Aqui é o branco com azul. Escrito ali, polícia no capô. Ah, só mais três dias. Peraí, muito bem. Nesse caso aqui é um veículo de apenas um lugar. Ou talvez eles não quiseram colocar ali no lugar ali do preso, né? Do criminoso ali atrás nenhum personagem para não, sei lá, não ficar aquela intenção, aquela intenção não. Aquela percepção que ele tá cometendo um crime, né? Não sei. Tô sugerindo isso aqui, tá? Estou especulando. Beleza? Tem um formato bem legal esse carro da polícia. Eu acho ele bem bonitinho. Tem uma frente bem... Para uma construção Lego, um carro Lego, né? Tem uma frente bem invocadinha. Parece até um carro esportivo, né? Dependendo se mudar aí um pouquinho ele vira um carro esportivo. Bem rebaixado também. Tem, né? Buzininha, cadê? Não tem buzina. Vai pra frente. Vai pra trás. Mas provavelmente tem a sirene da polícia. Ah, rapaz. Sabia que tinha a sirene da polícia. Tá da polícia, né, galera? Opa! Opa! Que eu estou destruindo o patrimônio público. Voltando. Deixa aí. Pronto. Então é basicamente isso do carro da polícia. É bem simples. Esse carro de polícia é padrão de qualquer tipo de jogo, né? Vamos agora no carro de polícia Alemanha. Tem aí um carro de polícia diferente, né? Aliás, de um país diferente. Estamos aqui em Estados Unidos. Manhattan. New York. Esse aqui é um veículo de dois lugares que o personagem entra um ao lado do outro, que é uma coisa meio rara. Geralmente ele senta atrás na maioria dos veículos, né? É um carro da polícia verde. Acho que é bem cor, assim, de carros da polícia lá da Europa, né? Que eu vejo em filme, geralmente, tem essa cor meio verde, né? Não sei. Estou chutando. Mas não deve ser um padrão, não. Tá, galera? Vai para frente. Para trás. Beleza. O que mais? Buzininha. Segurou. Também tem a luz de emergência. Que, nesse caso, aparentemente, é só o azul com azul. Não tem vermelho por alguma razão. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê não tem o vermelho e azul de carro de emergência, né? Carro de serviço. Prontinho. Dessa vez saiu um pouco mais rápido, né? Vamos lá para o próximo motinho da polícia. Tem muitos veículos policiais aqui. Acho que está começando a superar os veículos do Capitão América. Motinha da polícia. Vamos lá. Motinha da polícia, galera, ela já tem toda uma estrutura mais robusta do que, por exemplo, a moto da viúva e a outra motinha que a gente pegou. Acho que era a moto dos Vingadores, né? Está escrito ali polícia na frente. Eu sei que para vocês está bem claro a imagem, infelizmente, né? Não tem muito como eu mudar isso. Polícia aqui do lado. Tem ali a sirene que provavelmente vai ser acionada depois que eu segurar o botão. Tem uma anteninha e é uma cor branca. E ela é bem ágil, viu? Liguei a sirene. Buzininha dela. Buzininha. Belezinha, cara. Legalzinha, legalzinha. Gostei, gostei da moto da polícia. Apesar de simples, né? Gostei. Vamos lá. Agora temos furgão da Roxxon. Aliás, a Roxxon, eu não lembro de quem é essa empresa no universo Marvel. Se você lembrar e quiser me lembrar também, comente, meu amigo. Comente o Roxxon, as empresas Roxxon, de quem são essas empresas aí. Porque eu não lembro de verdade mesmo, tá? Então tá, temos aqui o furgão da Roxxon. Um furgão comum, né? De questão de visual. Tem ali as cores que eu imagino que sejam referentes aí a essa empresa Roxxon. Que eu não tô lembrado de quem é essa empresa no universo Marvel, tá? Com amarelo, verde com amarelo. A parte de cima aqui, o teto, é branco. Tem ali umas luzes vermelhas que indicam que o carro está freando ou não, né? Toda vez que você vai parar, ele vai escalar a luz de freio. Tem ali uma portinha que aparentemente vai abrir a qualquer momento. Ela tá ali não fechada muito bem. E eu acho que de comentários do visual é só isso mesmo. Até porque é um furgão padrão. Buzininha. Segurando, nada acontece. Apertando o quadrado, nada acontece também, galera. Vamos voltar aqui. Deixar aqui pra selecionar outro veículo. Vamos lá, Buck Barnes. Opa. Salum. Me parece ser um tipo de carro antigo. Salum. Não sei, galera. Parece um tipo de carro antigo. Vamos ver aqui qual é que é. Vamos lá. Tem aí, mais uma vez, códigos. Códigos ou números sugestivos para você jogar, ganhar o prêmio das apostas de Mega Sena e tudo mais. E dividir comigo aqui. Me mandar um e-mail pra gente dividir esse prêmio aí, viu? KV 9072. É um carro de dois ocupantes. Aliás, eu diria que é até demais. Ali no fundo, ali tem espaço pra mais dois ocupantes. Quatro ocupantes. Será que é possível jogar... Não, não é. Eu tava me perguntando aqui. Será que é possível jogar Lego com quatro pessoas? Mas eu acho que não. Acho que é só duas pessoas o padrão mesmo, né? Mas é um carro pra quatro ocupantes. Olha, o visual me agradou, galera. É um visual que remete a um carro realmente clássico, mas... É bonitinho até. É bonitinho, não é feio não. Vamos aqui pra frente. Pra trás. Buzininha. É uma buzininha diferente dos outros, hein? Não é uma buzininha padrão, não. Essa aqui é uma buzininha um pouquinho diferente. Gostei dela. Ó. Quadrado, segurando, não faz nada. Faz nada. E é só isso. É um carro normal, um carro comum. Deixarei que ele vai sumir quando eu selecionar o próximo. Vamos lá. Agora, o ônibus escolar que a gente explodiu no começo desse vídeo lá com o veículo dos Vingadores, né? O 4x4 dos Vingadores. Ônibus escolar, no caso, com as cores que a gente, né? Pelo menos eu, que ainda não estive, não pisei em solos estadosinenses, né? Solos dos Estados Unidos. Eu nunca vi, né? Aqui no Brasil, eu não sei se tem esse ônibus amarelo pra escola, não. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. Mas a maioria, geralmente, que eu vejo é van escolar. Ela tem ali uma faixa amarela. Geralmente é cor branca com faixa amarela e tal. Mas, enfim. Tem essa cor aí marcante de um ônibus escolar amarelo. Tem as placas de pare. Que, aliás, eu não sabia. Eu vi num vídeo da internet recentemente. Curiosidade aqui pra vocês. E que eu não sabia que lá, nos Estados Unidos, né? Quando o veículo de ônibus escolar, ele para e aciona, essa bandeirinha pare ali, os veículos imediatamente são obrigados a pararem, tá? São obrigados a pararem, senão são mutados. Ainda mais se tiver alguma polícia na redondeza, vai mutar. Em cima, tem aqui esses dutos... Dutos, não, perdão. Ventiladores pra exaustão. Exaustão? Não, exaustão é quando tá tirando do ambiente, né? Mas, enfim. Pra circulação. Circulação, palavra certa, né? Circulação de ar dentro do veículo. Veículo bonitinho, aliás. Ele é meio rebaixado na parte da porta ali. Talvez pra adaptação aos cadeirantes, deficientes e tudo mais. Vai pra frente, vai pra trás. Muito bem. Buzininha. Buzininha de caminhão, padrão. Segurando. Não faz nada. Apertando o quadrado. Nós temos aí o stop ali, a bandeirinha, né? Que ele aciona pra os veículos em volta pararem. A preferência é sempre o do veículo escolar, pelo que eu entendi lá do vídeo, tá? Então eles... Nossa, aquela pessoa ali ainda não resolveu o crime, ó. Tá apanhando ali direto. Então a preferência é sempre o do veículo escolar, tá? Se acionou lá a bandeirinha do pare, tem que parar mesmo, né? Senão vem a multa. Vamos lá. Veículo escolar padrãozinho. Vamos aqui pra baixo agora. Sedã. Agora é um sedã. Sedã comum, porque dá mais pra um hatch. Raposo, o que é um sedã? O que é um hatch? Ó, o sedã geralmente é um carro com a bundinha lá, que a gente chama de bundinha, aquela bunda estendida. O hatch é um mini SUV, digamos assim. Ele não tem a bundinha lá do porta-malas. E o SUV é o carro maior lá que não tem a bunda também do porta-malas, tá? Então, resumindo, são isso aí. Vemos aqui esse sedã. Realmente ele tá pra um sedã mesmo. Ele tá mais puxado pro sedã mesmo. Então eu não posso reclamar, não. Bonitinho ele, galera. Bonitinho. Achei bonitinho ele. O visual dele aí, bacaninha, viu? O farol atrás é bem grande pra você saber quando você tá pisando no freio, né? Ó, pisou no freio. Acendeu ali a luz vermelha reluzente, bem gigante, né? Buzininha. A buzininha não combinou com o carro, não. A buzininha é bem fininha, estridente, né? Quase uma buzininha de moto. Mas tudo bem. Segurando o botão, nada demais. Vai pra frente, vai pra trás. E é só isso. Isso é um carro normalzinho, padrão, galera. Ah, ele tem uma diferencial que eu não reparei nos outros veículos. Pelo menos esses sedãs e tudo mais. Ele tem ali o escapamento ali bem exposto, né? Escapamento barulhento. Aqueles escapamentos esportivos que colocam nos carros, né? Nos veículos, né? Eu tô achando que eu preciso fazer um canal de carros pra falar sobre carros, né? Aparentemente. Enfim. Caminhão de serviço. Esse aqui eu não sei do que é, não. Caminhão de serviço? Serviço do quê? Caminhão da limpeza? Se for um caminhão da limpeza, dá pra gente colocar aqui o... Cadê você? Cadê você, amigo? Ali, tá ali. Achei. Pronto. O controle de danos. Controle de danos, né? Se é um caminhão de serviço, combina com ele, não? Vamos lá. Bom, realmente é um caminhão de serviço... Ah, eu acho que é de serviços em geral, galera. Porque ele tem uma pá, uma vassoura. Isso ali amarelo, eu não faço ideia do que é. Tem ali uma canequinha vermelha ali pra o motorista tomar o seu cafezinho e não dormir no volante, né? Aliás, se estiver com sono ou não, não dirija com sono. É muito perigoso. Tá em costas em algum lugar pra você descansar ou, né, pelo menos, elevar os seus ânimos pra você continuar dirigindo. Tem ali o... Mais um código MM6073. Aposte e me mande os lucros, tá? Beleza. O que mais que dá pra comentar? Bom, é realmente um veículo que remete ao visual de veículo de serviço. Aqui do lado, eu tô reparando que tem ali um desenho, ó. Como se fosse o local de colocar o combustível do veículo, né? Coisa que eu ainda não vi nos outros. Vamos lá. Vai pra frente. Pra trás. Ok. Buzininha. Segurou o botão? Segurou o botão? Nada acontece, galera. Infelizmente, nada acontece. É só isso mesmo. Vamos para o próximo. Já estamos com 44 minutos de vídeo. E ainda não acabou. 4x4 da Shield. Muito bem. 4x4 da Shield. Certinho. Da Shield. Da Shield dá pra colocar um personagem aqui. Eu que eu tava pensando aqui, dá pra colocar um personagem. Olha, da Shield, eu diria que nós temos dois personagens bem marcantes, pelo menos pra mim, quando se fala de Shield. Que seria o Nick Fury e o Coulson. Agente Coulson, né? Eu ia falar qual que é o nome do agente Coulson. O primeiro nome dele. O primeiro nome dele é Phil, né? Phil Coulson. Vou colocar o Nick Fury, tá? Nick Fury. A dirigir esse monstro aqui, né? Olha o tamanho desse carro. Temos ali mais um código. L-F-E-C-6-8. Tem ali o... Gravado ali o símbolo da Shield, também embaixo escrito Shield, né? Esse símbolo da Shield tem ali a bandeira. Eu acho que seria remetente à bandeira americana. Não sei, tô especulando aqui. Ele não tem exposto a entrada de ar do motor, mas ele tem ali desenhado, tá? Ele tem ali desenhado a entrada de ar do motor. É um carro bem robusto. Tem aqui o corta-mato, que é esse negócio que tá na frente aqui, ó. Como se fosse o para-choque, mas eu acho que isso aí seria um corta-mato. Atrás tem esse negócio preto que eu não faço ideia do que seja. Deve ser algum dispositivo usado pela Shield. Vamos descobrir aqui que eu vou apertar os botões já já. Tem o extintor de emergência ali pra fora do carro. E esses negócios vermelhos que parecem ser mísseis para serem disparados, tá? Beleza? Vamos lá pra frente. Pra trás. Botando a buzina. Segurando, nada acontece. E apertando aqui o quadrado como mencionado. Provavelmente ia disparar algum tipo de foguete, mas é um foguete meio aleatório, galera. Às vezes ele vai no alvo, às vezes não, tá? Olha lá, ele é meio aleatório. Às vezes ele vai no alvo que você tá apontando, às vezes não. Bacaninha, bacaninha. Gostei, gostei, gostei. Vamos lá. Opa! Deixei o Nick Fury. Bora pro próximo. Tá quase acabando. Não cochila aí, não. Ok. Agora vem carro da Shield. A Shield também, ó. Nossa, a Shield acho que é o que mais tem veículos aqui, galera. Porque já teve outros anteriormente que a gente viu, né? Visualizou. E ainda tem mais alguns, ó. Carro da Shield. Vamos lá, carro da Shield. Já que vai mais um da Shield, eu vou colocar aqui o Agente Coulson. Se bem que o Agente Coulson tem a Lola, né? Então eu vou colocar o seguinte aqui. Agente 13. Eu não lembro o nome dela, tá? Peggy Carter é a do Steve Rogers. Essa aqui é a Sharon. Sharon Carter, né? Que é sobrinha da Peggy Carter. Carro da Shield. Veículo para quatro ocupantes. Por enquanto, está sendo ocupado apenas por dois, né? Símbolo da Shield na porta. Símbolo da Shield na outra porta. Lembra muito o visual do carro da polícia. Ali na frente ele tem o corta-mato também. Certo? Ele lembra muito o visual da polícia, galera. De verdade. Tem dois escapamentos funcionais. Então deve ser um veículo bem potente. Geralmente quando tem dois escapamentos, significa que é um veículo bem rápido, galera. Geralmente, geralmente, tá? Geralmente, né? Não é um padrão, não. Enfim. Vamos lá. Apertou o quadrado. Não atira. Primeiro carro da Shield. Ou, sei lá. Um dos poucos carros da Shield que não atira. Buzirinha. Segurou. Nada acontece. É apenas isso. Vamos voltar aqui de ré. Selecionar o próximo. Vamos lá. Próximo é o... Caminhão da Shield. Eu acredito que seja um caminhão para carregar passageiros mesmo. Espera aí que a gente vai ver agora. Estou tentando pensar em alguém aqui mais da Shield para colocar. Mas eu vou deixar aqui a Sharon Carter, tá? Não vai demorar muito. Olha só. Essa parte aí de trás é para carregar passageiros, né? Este veículo, dependendo da localidade, talvez até aqui no Brasil seja permitido, né? Tem uma licença. Geralmente, são veículos com licença para atuar, para carregar passageiros ali na caçamba ou veículos de turismo, né? Eu fui lá, por exemplo, para Lençóis Barenenses. Tinha lá picapes que carregavam passageiros na parte da caçamba, mas porque provavelmente é autorizado pela prefeitura, enfim. É autorizado pelo governo aí para rodar com passageiros na caçamba, tá? Enfim, informação inútil. Este aqui tem seis rodas, três de cada lado. Rodas gigantescas, símbolo da Shield ali na porta. Aqui atrás, sem códigos, nenhum código, símbolo da Shield. Beleza. Luzes na parte de cima aí para iluminar, soltando fumaça adoidado que este aqui está queimando. Olha o diesel ali, né? Olha. Este aqui está poluindo o meio ambiente, hein, Nick Fury? Hein, Shield? O que a gente vai fazer aí? O meio ambiente vai ser poluído com este caminhão de vocês aqui, ó. A fumaça negra que ele está soltando ali, ó. A fumaça frintérrima, né, galera? Enfim, nem existe essa palavra. Vamos lá. Vamos ver aqui. Buzininha. Segurou. Nada acontece. Buzininha. Segurou. Nada acontece. Frente. Para trás. E é só isso. Eu estava esperando que ele fosse disparar alguma coisa, mas... Não. Não tem nada, não. Vamos lá para o próximo. Espera aí. Carro pequeno. Aliás, o próximo é carro pequeno. Caminhão. Caminhão pequeno, perdão. Que é o carro do Stark. Enfim, vamos lá, olha. Carro pequeno, galera. Carro pequeno. Pequenino. Pensei que era a Universidade Empire State. Esse aí realmente é o carro pequeno. Esse aí é um hatch, né? Aliás, é um... É um Smart for Two, né? Você que entende de carros aí sabe do que eu estou falando. É o Smart for Two. Carro pequeno. Eu estava pensando em colocar um personagem pequeno. Eu estou lembrando mais do Harley Keener, né? Que é um menininho aqui pequenininho. Tem o Amadeus Show, né? Ah, não. Mas o Amadeus Show, ele não é pequenininho. O que eu estou falando de pequeno é pequeno mesmo, galera. Harley Keener. Acho que ele está... Nossa, eu vou levar um tempão. Aqui, está aqui do lado. Harley Keener. Ele é um personagem mini, mini, né? Small, small figure. Carro para dois ocupantes. Me surpreende porque é um carro pequeno, né? É um carro pequenininho. Parecendo, cara, lembra muito o Smart for Two. Pesquisa aí no Google que você vai saber do que eu estou falando. Tem três luzes ali para indicar que está freando, né? Apertando no freio e tudo mais. Vai para frente, para trás. Buzininha, dessa vez condizente com o tamanho do carro. Buzininha mais estridente. Segurou. Nada acontece. E é só isso. Só isso, meus amigos. É um carro simples mesmo, tá? Mas é um carro bom de curva. Esses carros pequenininhos, geralmente, eles são bons de curva. Eles viram bem, tá? Próximo, cadê? É o caminhão pequeno. E é um caminhão bem pequeno mesmo, viu? Isso aqui está mais para um carrinho de golfe. Se colocasse ali um... Como é que fala? Uma... Cobertura. Ali na parte de trás, ia parecer um carrinho de golfe. Bom, esse carrinho pequeno aqui está parecendo ser um carrinho de serviço. Calma aí que o caveiro vermelho está na frente. Pronto. Está parecendo mais um carrinho de serviço, galera. Sabe aqueles carrinhos de serviço de set de filmagem? De Hollywood, quando aparecem algum filme aí e tal? Está parecendo mais isso, ó. Ele tem ali uma chave de... Chave, chave, né? De ferramenta. Uma linha de ferramenta. Um walkie-talkie. Carrinho de limpeza, talvez? Também. Parece um pouquinho de carrinho de limpeza, né? Nossa, galera. A buzina dele é a pior de todas. Olha. Escuta aí. Parece um bicho gritando. Parece um inseto. Fazendo algum barulho. Sei lá, eu... Esse aí eu não curti, não, hein? Esse aí é a buzina. Foi a pior de todas até o momento. Vamos voltar aqui de ré para a gente pegar outro veículo. Esse aí desaparecer. Vamos lá. Agora é o carro do Stark. Carro esporte do Stark. O carro esportivo do Tony Stark. Vamos colocar, obviamente, o Tony Stark, né, galera? Obviamente, né? Espera aí. Ele está para cá, ó. Tony Stark. Vamos lá pegar o seu veículo, amigão. Olha só que, geralmente... Espera aí. Não estou lembrado. Acho que no Vingadores, talvez o primeiro... Talvez ele usasse um carro vermelho. Mas, geralmente, nos filmes, se você reparar, geralmente é preto o carro do Tony Stark, tá? É um carro... Como é que é que fala? Conversível. A gente chama de conversível, mas tem outro nome. Acho que é cabriote, né? Cabriote. Que é sem essa parte do teto, né? O carro... Como é que fala? Conversível, né? Que ele guarda a capota dele e depois ele sobe a capota e fecha o carro, tá? A gente vai até ver se tem essa opção aqui na animação do carro. Se tiver, né? Se tiver. Não sei se tem. Carrinho bonitinho. Eu acho que ele ficaria melhor em outra cor, tá? Na minha opinião, ele ficaria mais bonito em outra cor. A roda dele tem um visual, acho que, único ali. Eu não vi ainda outro veículo com essa roda aqui. Até mesmo pelo fato de ser um veículo esportivo, né? Do Tony Stark. É diferente. Dois escapamentos funcionais. Ele não anda igual o esportivo de verdade. Mas ele vira bem, galera. Pro carro médio aqui. Vou chamar de um carro médio. Tamanho médio. Ele vira bem, viu? Buzininha. Não achei muito bonito pro carro. Segurando nada acontece. Segurando o botão nada acontece. Cara, eles poderiam, pelo menos, colocar o botão aqui pra fazer uma animação ali pra capota, né? Ele é bem legal, cara. Já que é um carro conversível, né? Um carro cabriote. Enfim, bora para o próximo. Tá quase acabando. E aqui temos varredor. É um carro realmente de limpeza. Esse aí foi até usado em missões, né? Teve missões que a gente usou. O caveira vermelho tá todo bugado ali, galera. Pera aí. Deixa eu trocar você por outro personagem. Pode ser que o Lissus Claw... Carrinho de limpeza. Vamos lá. É um carrinho de limpeza. Não tem muito o que falar. Ele tem ali uma pá, uma vassoura... O que mais? Uma corda. Sabe se lá pra que ele tem uma corda. Ele tem esses motorzinhos ali na frente com essas vassouras que fica girando pra fazer a limpeza mesmo de fato, né? Essa luzinha ali de carro de serviço que fica acionando, né? Carrinho compacto. Eu acho que é mais isso. Buzininha feia. Nossa, essa buzina aqui é a pior de todas, galera. É a pior buzina que colocaram no jogo. Ó. Pra frente. Pra trás. E é isso. Só essa buzininha aqui não me agradou. Buzininha bem feia, né? Vamos lá pro próximo. Caminhão de tacos. Eu não tô ficando maluco, não. Eu sabia que tinha algum carro de tacos aí, viu? Não tô ficando maluco, não. Caminhão de tacos. Eu acho que não tem nenhum personagem que daria pra fazer referência a tacos aqui, né? Talvez personagens latino-americanos, mas aí talvez seja um pouco, como diriam, xenofóbico da minha parte. Eu não vou fazer isso, não. Tem ali o símbolo de um bigodon, né? Geralmente característico aí de coisas mexicanas, né? Dando esse simbolismo a coisas mexicanas e tudo mais. Tem ali o desenho dos tacos em formato Lego. Eu tô falando ali daqueles desenhos mesmo. Tá escrito Agente Tacos. Agente Tacos. Tem o taco gigantesco em cima, assim como o caminhão de sorvete lá. Pra simbolizar, que é um caminhão de tacos, né? Um Havan. Aliás, esse aqui é uma van, né? Uma van de tacos. E aparentemente é só o visual amarelo, né? É uma van normal, como qualquer outro. Buzininha. Buzininha já mais condizente com o tamanho do veículo, né? Opa, peraí, 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 peraí. Apertei o quadrado e ele fez a animação de alguma coisa aqui, ó. Aí ele só mexe pro lado. Poderia mostrar algum taco, alguma coisa. Um personagem entregando um taco, alguma coisa do tipo, né? Mas não, galera. Dá nem pra ver o que tem lá dentro. Mas tem aparentemente itens lá, ó. Ketchup, mostarda. Deixa eu ver o que mais. Acho que itens de louça ali também. Acho que tem uma faquinha. Tem alguns itens lá dentro. Não dá pra ver direito não, mas tem alguns itens lá dentro. Vai pra frente. Pra trás. E eu tava esperando um pouquinho mais do carro de tacos, né? Acho que eu tô esperando demais dos veículos. Ah, eu esqueci de falar que tem ali um ventilador para circulação do ar, né? Em cima ali do carro. Próximo veículo que eu já estou ficando sem saliva aqui de tanto que eu tô falando é o táxi. Carro comum do dia a dia aqui de Manhattan, né? Aliás, eu acho que as pessoas utilizam bastante, né? Os táxis. Pelo menos antes da criação do Uber, né? Táxi. Vamos lá. Temos ali mais um código LM2268. Ali escrito táxi na porta. Táxi em cima, na plaqueta ali, em cima do teto do carro. Táxi aqui desse lado. Plaquinha. Tem ali um negocinho laranja, galera. Do lado do motorista ali, que acho que vocês estão vendo, ó. Negocinho laranja lá. Tá vendo? Que provavelmente é o taxímetro, né? Chamado de taxímetro. Que é pra poder ver o quanto o carro rodou. E o quanto será cobrado de acordo com a tarifa que o taxista e o grupo ali, geralmente, né? Estipulou pra cobrar do cliente, né? Vamos ver aqui a buzina. Buzina condizente com o carro. Apertando o quadrado não faz nada. Segurando, segurando, nada acontece. Vai pra frente, vai pra trás. E é só isso mesmo com esse táxi, tá? Não tem balinha do Uber, não. Porque é, obviamente, que eu tô brincando, né, galera? Vamos lá pro próximo. Deixa eu me ver, deixa eu me ver. Tragam a mim. Agora, reboque. Tá faltando reboque e uns cavalinhos aqui, tá? Reboque. O reboque é basicamente o mate do Carros, né? Do filme do Carros da Disney, né? É basicamente o mate, galera. Olha só, igualzinho. Só que o mate, que eu me lembro, ele não tem essa cor dupla. Ele é apenas de uma cor toda puxada pro marrom, né? Eu não sei a cor específica dele, né? Mas é puxada ali pro marrom. Esse aqui já é marrom com branco. Os pneus desse veículo aqui, ó. Desse carro de reboque. São únicos dele, ó. Eu não vi nenhum outro veículo com esses pneus até o momento, tá? Tem ali a parte do guincho ali pro reboque, né? Vai puxar e tudo mais. A caixinha de ferramentas. Uma garrafinha de café, talvez, pro motorista tomar um cafezinho de vez em quando. E é mais isso. Vai pra frente. Vai pra trás. Pusininha. Pusininha aí meio que padrão dos caminhões. Segurando, nada acontece. Segurando aqui, nada acontece. Poxa, nem deixaram movimentar ali o guincho ali do carro do reboque, né? Que triste. Poderiam ter deixado pelo menos movimentar. E agora não tem exatamente veículos, mas tem ali os cavalos. Que eu tenho com a certeza que são de alguma DLC, tá? É bem provável que seja de alguma DLC. Temos aqui Elendil ou A-Elendil. Eu não sei se é macho, se é fêmea, não sei, galera. Aqui é um cavalo Pegasus, né? Um cavalo aí com asas. Um cavalo alado. Ó, ele tá aqui na classificação de veículos terrestres, mas ele voa, tá? Um cavalinho preto com asas, com a... Esqueci o nome disso aí. Essa... Como é que é o nome? Eu sabia o nome disso aí. Galera, essa sela de montaria, mas eu não sei se o nome é esse, tá? Mas tem essa sela de montaria ali, né? E ali todo o detalhe na parte da cabeça do cavalo também, né? Com as cordinhas. Muito bacaninha. Pode voar. E, aliás, ele voa bonitinho. Parece que ele tá galopando nos céus, né? Tá galopando nas alturas. Muito bacaninha, galera. Bem legalzinho. Apertando o botão, apertando o botão. De buzina, no caso, nada acontece, tá? Apertei aqui várias vezes. Nada aconteceu. Vamos para o próximo. Só tem mais dois cavalinhos. Dois pocotós. Essa é mais fácil ao contrário, né? Temos aqui valinor. Não sei se é assim que fala, tá? Não sei se é fêmea, se é macho. E, cara, é muito igual ao anterior. Nem sei porque tem dois. Muito igual. Acho que nem a cor mudou, galera. Não faz nem sentido. Mesma coisa que o outro. Aliás, cavalo tem ré? Cavalo não tem ré, ó. Aperta aqui o botão da ré, que seria ré. Ele não volta pra trás, galera. E nem é usado como freio também, tá? Então, basicamente isso. Não tem muito o que falar. Que é extremamente igual ao cavalo anterior. Não notei diferenças, pelo menos. Ah, e ele pode pular. Diferente dos veículos. Dos veículos mesmo, né? Ele pode pular. E agora o último veículo para felicidade daqueles que não acontam mais esse vídeo. Mas obrigado você que tá assistindo até aqui. Eu sei que eu falo demais. Tentei ser o mais breve possível. E vamos lá para o último, que é o Aragorn, né? Nome do personagem do Senhor dos Anéis aqui no cavalo. Mas não é o nome exclusivo, né, galera? Não é o nome exclusivo lá do Aragorn e do Senhor dos Anéis, né? Cavalinho branco com sela ali de montaria marrom. Os outros também eram marrom, mas como a cor deles eram preta, né? Não dava para diferenciar muito. Dá para ver bem marcante ali os desenhos ali na cabeça do cavalo, né? Tudo mais. Bem interessante. É um Pegasus, né? Voador. Provavelmente ele vai ter a mesma funcionalidade dos outros. Não buzina, não tem buzina, não relincha, não faz mais nada. Só voa mesmo. E galopa aqui para andar. Então, meus amigos, esse aqui foi o vídeo com todos os veículos terrestres, né? Eu estava querendo fazer os veículos aéreos também, mas vai demorar uma eternidade. Então eu vou fazer em duas partes, né? Vou fazer essa primeira parte aqui dos veículos terrestres e a próxima dos veículos aéreos. Se você gostou e se divertiu, deixa o like, ativa o sino e me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!